Música Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio no canal dos 45 Comandos São os 45, nós acrescentamos mais membros Eu sou a lenda da tenda e ele é o Vitor Exatamente, não tem qualquer tipo de emoção O Vitor Vitor Let's smash this shit, bros Ok, então este jogo vou ser a explicar, não vai descer para mim Nós vamos jogar o mesmo jogo em que eu perdi duas vezes injustamente Porque ele usou... E agora vai ser na horizontal Horizontal E vamos mudar o ambiente para Storm Storm, não sabemos o que é que vais fazer diferente Temos estado E vai ser... Isto já experimentámos, basicamente em vez de ir para cima temos que ir para a direita É muito ridículo Horizontal Oh, será que é a vento? Provavelmente é só a chuva, vai ficar a escorreria Vai ser tipo o Fifa Copyright Oh, we fucked E agora é logo Realmente eu ouvi dizer que... Estão a ver malucos? E agora temos que ir para ali, e agora eu tenho que ir mais para a direita E se deixarmos largar provavelmente vamos queir no infinito Olha, o meu gajo que ir logo para o lado Como é o meu, não sei se é da chuva Quentinal Exandropo Niekaba É que nem acaba Estes gajos gostam muito do Quentin Tarantino Os gajos que fizeram este jogo Quentino Quentino? Que rida que tu és que ir para a direita Eu nem estou agarrado outra vez O meu gajo não está agarrado a sucessão O que é que está a passar aqui? Diz que saltaram o Y Eu o conheço Eu o conheço como fruto ninja Vamos lá Não, isto deve ter vento Ninguém nos mandou ir para a Norte Carolina Ok, isto parece mais com a Storm Riders on a Storm Oh, está o gajo em casa Aí está O que eu digo, este jogo é estranho Se vocês não tiverem preparado, o jogo é estranho Ok, pegue-o Pegue-o por as bolsas Pegue-o por a n***a Tom! 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 Vamos lá Vamos lá Se tu agregares simplesmente Não, tu quer fazer assim We the people Oh my god, o vento atrapalha um bocadinho Se é extremo, eu acho que sim É, tenho certeza Porque por causa dos gajos não iam Ou pode ser mesmo do modo Pode ser do modo do jogo Seja como for O ambiente não mudará Até o Space pode ter estrelinhas Ou alguma coisa É de noite Exato, eles não querem ser Eles não querem ser Eles não querem ser Mas fazer uma cena de Space, metas um escuro Eu sei porque quem comprar isto é estúpido E é por isso não vai querer saber Não querem ser cara tão rir Mesmo? Eu não sei o que é que isto acontece Aquilo é o que aparece quando eles querem ter uma cara vossa em fotografia que podem fazer Mas é difícil Mas... Nós tentamos, só que o jogo aqui simplesmente não querem ser Deu erros Aquela é cara pré-definida Quando não tem fotografia vossa fica assim Oh, perdeste! Tocaste no chão e queres game over Eu nunca vi o game over aparecer por isso Para todos os efeitos eu não perdi Tocaste no start e acabou Como? Não! Eu carrego no start porque eu ganhei Isto e eu ganhei Player 2 começa tu Começa tu Isiah Basanta O que aconteceu foi que Tocaste nisto Nisto amarelo Já percebi E depois é que terá aparecido uma mensagem Que aparece que apareceu Teste start Fiz log, nem deixa-o ver Mas isto é tudo suposições Por isso eu não perdi atenção Foi um teste Agora é que é o verdadeiro game again Mike test Mike.. AskEx precede A que é que é o check test Man of the hour Man of the day Man of the magic Ahlaughing How do we split it? The game At least he pierged his eyes I know E não são pessoas, são bonecos. Bonecos que saem no Jumbo, os fosquitos. Não perguntei porquê. Força, reason. Isso vamos lá. Cintra, isso. Mónica. Lewinsky. Já falamos da Mónica Lewinsky para esse tempo. Rani Fidel. Você é fiel, meu. E Fidel. Rani Fidel. Rani Fidel. Oh, Deus. Deixe-me pegar. 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 O que foi isso? Eu sei o que vou fazer para dentro. Eu fico. vai ter muita piada que eu vou fazer. Se eu conseguir fazer o que estou a pensar, é o que vai ser épica. O que? Se eu só... Isso. Agora, segue... Stuart Mamba. Tio Walcott. A cara do n***a! Sim, eu posso fazer isso. Eu sou o Master. Master Blaster. O meu Master. Homem, roda! O que é que eu vou fazer, pessoal? Se eu conseguir... Oh, eu sou o meu, o Samy Valetta! Samy Valetta! O que é que se chama Samy? Isto é um gajo da mafia. Samy Valetta. Pessoal, eu quero chegar lá mais rápido do seu para fazer uma cena mesmo... mesmo epic s**t. Tem que chegar rápido. Se isso s**t, eu vou deixar o quarto. Quanto mais rápido tento ser, mais lento sou. Às vezes é assim mesmo. Mas eu quero tentar ser rápido. Ok, Jesus. Todo torto. Olha que pó que eu vou fazer, maluco. Olha que pó que eu vou fazer, maluco. Olha que pó que eu vou fazer. Vou lá para baixo. Vou tentar ir lá para baixo. Mas eu continuo a ficar à frente ao b***h, I think. Não percebi. Ah, pois é. Agora vais ter que descer. Era para ir mais ainda. Só depois que ia botar um atrasse que eu não passava à frente. E que é isso? Era uma parte. Samy Quartalbaume. Samy Quartalbaume. E agora vais ter que descer. Espero eu. Ou não. F*** off, nigga. Samy Quartalbaume, manda lá. Samy Quartalbaume, manda lá. Samy Quartalbaume. Tu consegues. Eu não consigo ir lá para ser brasileiro porque... Sim, simplesmente. O que é que ele está a dançar? O que é que ele está a fazer? O que é que eu não estou a conseguir agora? É o pior. É o pior. Mesmo. Mas dá um bocado até a aguentar a maia, cara. Estou a ser posto. Mas é engraçado. Para o lado, se calhar até tem mais piada que para cima. Olha o meu. Oh, man. Isso é ridícula. Essa s*** é preposterous. O que é? Se tu és tomar uma arma que eu acho que os ingleses conhecem a maioria delas. Não, não posso assistir. Tens que ir abaixo também. Oh, f*** off. F*** off. Outro com ao sentir o Fabian Vence! O Fabian Maloto. Olha. Não te preocupes de perder porque o Fabian vence. Vou perder! Eu não conseguirei recuperar depois dessa. Let it go, bro! Let it beuill. Alveol. Alveol?! Alveol. Que altura oportuna do alveol?! F*** that guy! Alveol pita. I don't give a s*** about that guy. Alveol sucks. Just like a mama. Agora vamos estar... Nightmare Ai meu Deus, eu vou fazer a espargata! Nightmare on the jungle Hillbilly slam Hillbilly mantune-se Ai meu Deus, que porra esquisita de ficar Hillbilly monster I was created by the monster Não é que mude nada, porque chegas em cima e inclinas-te assim e já passas Se eu chegar lá Que não vai acontecer provavelmente Ai meu Deus, olha para os cotovelos e para os cotovelos É o símbolo de católico no Conex Mesmo What the fuck man Oh meu Deus, e os membros todos agarrados à cabeça do homem O gajo que tivesse aqui meu Deus estava O gajo que se ambrou deste jogo, deixa que pensar Mesmo Opa, a saúde mental dele não deve ser Ou então os fetiches que ele tem Passa um bocadinho estranho Opa, isso é isso quando agarras o pênis do cuento Exatamente São 3 iguais Os maestros Uau, uau, mano Uau, mano Kenneth Urreno Ranny Farrell Que que foi isso? Eu sou uma magician! Magician, opa, fica. É fácil, é fácil. Tanto tu apanhas do jeito que fica melhor, mas não assim, às vezes é um bocado complicado. É estúpido, meu. E às vezes nem sempre parece que estás a cair nos botões. Exato. Às vezes parece que tu não faz o que tu queres. Switching sides. Assim, assim... Iria ali de fora. Xavier Urresti outra vez. Urresti? Eu já ouvi Urresti. Urresti? Isto é o terceiro episódio, não é? É o terceiro episódio, exatamente. E este vai ser provavelmente o último. Nunca na vida. Ou se calhar pôr os shows primeiro na mão, se calhar uma vez ou outra. Mas eu no princípio não vamos trazer mais este show porque não há mais... Não há muito para além disto. É só tipo... Não há mais mods. Há alguns, mas temos que ter dois comandos, só tenho um. Exatamente, nem sequer dava. E isto também me parece em modos muito interessantes. Mudaste. E o jogo é muito parecido. Exatamente. Não ia mudar muito do que vocês já estão a ver aqui. Ai meu Deus, está muito épico. Oh fuck. O bicho quase que tudo largava. Mudaste. Da gladiante não. Bem... Que fácil não deram... E o jogo é muito estranho. Na verdade... E o jogo é muito estranho. E o jogo é muito estranho. por goats, por cabras, mas essa é outra história. O que é que é ser por uma cabra? Goat Simulator, esse jogo fantástico, Game of the Year. Já viste aquele jogo Toast... Toast? Toast Simulator? Tu és um pão, basicamente. A sério? Um ponto de fora. Um ponto de fora, mano! Ah, cão! Man, você está me assustando! Raffle Tactics. Raffle Tactics. Sabe o que é que tem que dizer isto? Switching Sides. Não, 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 não. Você está me assustando aquela opção, tipo. Switching Sides. Eita! Fito segundos, Fito segundos, Fito segundos, Fito segundos, não, sai, 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 sai. Eita! É, manda toda! Já vai chegar. Espero que sim. It's a late apologize! Olha! Que posição mais weird! Deixa eu seguir! É, no coloco o comando. Edgard, Edgard, Edgard. Edgard. Chama-se Edmond. Ninguém se chama Edgard. 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 Eduardo Mons da Tesoura. Se tu estás a dizer que todos eles estão a se segurar porque o primeiro tem os dois pés no rabo da câmera. Não precisavas dizer isto. Mounted. Meu Deus, Mounted. E agora? Onde é que eu acabei de sair? O que é Neck? Eu não entendo as pessoas, meu. Tomb Raider. Uncharted. Anda a fazer séries do Shadow of Morda. Isto é que são jogos! E o Pintorilho! O Pintorilho também é muito bom. Isto é que são jogos! O Pintorilho que é a versão lame do Draw My Thing. É, basicamente é a versão que os portugueses jogam, porque o Draw My Thing não tem português. Exatamente. E Outdraw Something também. Eles são como fucking EA Sports, não querem saber. Os Tugas. Go for it! Go for it! Go for it! Go for it! No! Lose, man! Jesus! Man, let me win this! Or I will live forever! Forever? Forever! 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 I'm stuck! Oh, you're stuck! That's what she said. Oh, God! They had to call the cops. You were raping her. Jesus! 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 Oh, you're going faster! You're going faster than a fucking... whore for money. Oh, man! We're going out of our way to be dumbasses. He talks about English! Inglês e texto! O título deste divisão vai ser Inglês e texto! Inglês e texto! It's enough! It's enough! It's enough! It's enough! It's enough! Shut up! Jesus! You're fucking pissing me off! You're pissing me off! You're pissing me off! You're pissing me off! You're pissing me off! yang? Kenneth Vilgrun! Danny Parouchas! Heeeesh! Hahahaha! Danny Parouchas! Hey! E agarras-lhe, guauca! Qual?! You can do this. I'm got my brain up a little bit, man. I'm going to play a little bit, man. I'm going to play a little bit too. What are you seeing? I'm going to play a little bit too at the time! And then I'm going to play a little bit too. My guess? You're not going to play a little bit, man! That's a little bit... No deal! That's so cool! This is a little bit too small! You can do the thing! Look at the time! Mas está bocado, man. Que ridículo. Mesmo? Não, velho. É um feliz. E os 10 braços estavam todos partidos com o peso uns dos outros. É só ossos de fora. Literalmente. Rated M for Mature. Tinha que haver alguma referência a Rated M for Mature. NÃO! Meu Deus, eu senti mesmo a raiva. Eu senti a raiva na tua voz, cara. Eu não consigo, velho. Estás dançar o Gangnam Style? O que é? Tu já não estavas vivo a esta altura se isso fosse minimamente real. Tu não conseguiste dançar o Gangnam Style? Ai, meu Deus. Ai. Come on, Kenneth. Kenneth Farid. Kenneth Baker. Kevin Baker. Kevin Atom. Kevin Atom. Kevin Atom. Kevin Atom. Kevin Atom. Jogam com o Tambo. O Tambo do Samburgo. Mucambo. Tu passaste o Tambo no Mucambo. 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 Amém, você está com o Tambo. Criando! Não, não. Não, eu deixo eu ven. Que foi? É um risco. É um risco. Um risco. Você não disse isso. Diga-me, você não disse isso. Oh meu Deus! Olha, olha! Lá! 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 Oh meu Deus! Tem um cara de zombi ali no meio e baixo! Que nem você é mais forte! Mesmo? E baixo, velho! Oh meu Deus! Tu é uma bridge! Tu é uma bridge? Roni da Sani Ele vai perder, velho! 20 segundos! 20 segundos para o março! 30 segundos para o março! Eu estou com 30 segundos para o março! E eu tenho uma bridge! 30 segundos para o lion! Deve-me-te-beaver! Oh f***! Oh f***! Oh f***! Oh f***! Oh f***! Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não tenho! Não! É muito tarde! Oh meu Deus! Eu tenho um cara de espérito! Eu não tenho uma espérito! Eu não tenho uma espérito! Não! Não! É uma espérito! Eu não quero jogar este jogo nunca mais! Outra vez em inglês! Agora vou traduzir! Nunca mais! Quero ver este ar à minha frente! Nunca mais! Nunca! Eu sou o Vitor! Eu sou o Pombo! E até ao próximo episódio! Adeus! Tchau!